Há pouco menos de três meses para o Natal, uma das datas mais importantes para o comércio, a Associação Comercial Empresarial de Paranavaí já está preparando mais uma campanha para fomentar as vendas no município. De acordo com o gerente da CIAP, Carlos Scarabelli, a campanha já é tida como uma das maiores em prêmios no estado. E este ano contará com muitas novidades, tanto para o comerciante quanto para o cliente. A campanha de Natal vai ser gratuita também para todos os nossos associados, onde ele vai receber uma urna, ele vai receber 500 cupons que ele vai poder distribuir para os seus clientes. E a campanha é a maior do Paraná em premiação. Nós temos aí 400 mil reais em prêmios que nós vamos distribuir para os clientes. São os dois principais prêmios, dois Jeeps Renegades, mais vale compras, mais motos da Honda, que vai ser aí sorteado de forma eletrônica, onde o participante vai poder participar de forma eletrônica e também por cupom que vai ser impresso automaticamente no momento que ele fizer o ingresso dele de forma digital. A campanha Natal premiado já se tornou tradicional na cidade de Paranavaí. E todos os anos, nessa mesma época, os comerciantes já se preparam para oferecer preços e condições especiais aos clientes, o que atrai mais consumidores ao comércio e automaticamente faz girar a economia do município. O Daniel, a gerente de uma selaria em Paranavaí, está otimista. Ele acredita que este ano as vendas irão aumentar e a expectativa, segundo ele, é muito boa. Ah, então, a nossa expectativa é a melhor possível, né? Agora, depois dessa pandemia aí, o pessoal já está começando agora com festa de novo, os eventos. E a gente, graças a Deus, espera vender bem mesmo agora. Muito importante essa campanha. Vocês participam todos os anos? Todos os anos. Todos os anos a gente participa. Sim, é muito bom. E a gente espera vender aí, muito bem, esperar o pessoal da região também. Sim, sim.